Olá, apresento a vocês o colchão Chester, da Herval Colchões. Ele possui 24 cm de altura e é composto pelo molejo contínuo Maxpring Herval, um bloco único de molas entrelaçadas submetidas a um processo de alívio de tensão. É a tecnologia europeia garantindo a sustentação necessária para uma boa noite de sono. Sua estrutura conta com a espuma D20 e a Ecoespuma Herval, uma espuma sustentável de alta densidade, garantindo a sustentação mais uniforme e com menos chance de deformação, o que aumenta a vida útil do seu colchão Herval. Seu tampo é revestido em tecido plano 100% poliéster caracterizado pela sua resistência e durabilidade. Ele possui o suporte de peso individual de até 110 kg e é considerado um colchão confortável. É a qualidade Herval dentro da sua casa.